Então, vocês já devem ter acompanhado os outros vídeos que falam sobre a escolha do acasalamento, o que você precisa fazer para o acasalamento, quais são as primeiras informações que você precisa ter para poder fazer essa decisão, essa escolha, o que você tem que fazer na hora da cruza e como cuidar dos filhotes. Tudo, tudo, tudo você vai estar sabendo até o final desse vídeo. Acompanhe com você. Em que idade meu cachorro já pode cruzar? Os machos, a partir de 10 meses, eles já conseguem ter a quantidade de seno insuficiente para a cruza. Já produzem a quantidade de espermatozóide. Só que cães de porte grande, porte gigante, a gente prefere tardar um pouco mais porque acontece o que acontece com cavalos também. Quando a cruza é uma produção maior de hormônio, com essa produção maior de hormônio, pode ser que estanca o crescimento dele. Então, ao invés de ele desenvolver com maior naturalidade o tamanho e potencial todo que ele tem, pode estar mantendo ele com um tamanho menor do que ele poderia alcançar. É a mesma coisa da castração. Se você castra um cachorro de porte grande ou gigante muito cedo, você está limitando o crescimento dele. Vou colocar para cruzar antes também. Então, não é bom, tá? Não é bom você incentivar a cruza muito cedo. Em relação à fêmea, a fêmea, o pessoal computa muito assim, o primeiro cio acontece de sete a nove meses, então já posso colocar no segundo cio. Depende. Se é uma cadela que realmente se desenvolveu bem, é de porte pequeno, e o veterinário falou, não, ela está bem, para cruzar no segundo cio, ótimo, você já pode botar no segundo cio. Mas cadelas que ainda precisam terminar de pegar corpo, pegar massa, de pegar a altura, são de porte grande, porte gigante, você vai esperar o terceiro cio. Mesmo porque grandes criadores não começam a colocar a cachorra para cruzar de qualquer maneira, tá? Eles esperam o cachorro estar completamente maduro para isso. Eu posso colocar a minha fêmea para cruzar em todo o cio? Não é tão aconselhável. Porque você vai acabar fazendo com que o organismo dela canse, né? Se desgaste rápido demais, descalcifica, né? Tem muitos problemas, assim, um atrás do outro. É que nem uma mulher teve, assim, pode ter? Pode. Mas você vê a diferença de uma mulher que teve um filho todo ano, de uma mulher que teve um filho a cada dois, três anos. Você vê uma diferença de estrutura. A mesma coisa com a cachorrinha. Então, o ideal é você colocar para cruzar um cio sim, um cio não, né? E fala assim, não, mas eu só quero ter duas cruzas dela, eu vou ficar com dois cachorrinhos dela, um de cada cruz, e depois eu vou castrar. Tudo bem, desde que você esteja organizado com o seu veterinário, acompanhando sempre, tá? Cruza, tem que ser acompanhado pelo veterinário, eu vou explicar também o porquê de cada um. Então, eu sempre fui a favor, eu sempre falei assim, eu prefiro que meus cães cruzem mais vezes quando estão jovens, do que eles estarem com muita idade e eu continuar colocando para cruzar. Então, pensem bem nessa relação, a idade que está, a cadela a partir de cinco, seis anos, em algumas raças, já está começando a aposentadoria para cruza, para reprodução, por todos os fatores, descalcificação, problema cardíaco, né? Então, todos esses problemas, não é bom elas, depois de uma certa idade. Então, por isso que eu vou reforçar um assunto. Pessoas que são criadores profissionais, eles não põem a cachorra a vida inteira cruzando, e por isso que às vezes o valor do filhote sai um pouco mais caro, por quê? Eles não vão dispensar aquela cachorrinha, eles vão ter um zelo com aqueles cães, do começo ao fim da vida. Eles vão ter um zelo com os cães, com todo o acompanhamento veterinário que eu vou estar falando para vocês. Eles vão ter um zelo de avaliar todo o pedigree do outro cão. Eles vão ter que pagar a cruza. Não sai barato. Então, por isso que você sempre vai ver um cão caro, está com o melhor aspecto, ele está dentro do padrão, ele está dentro do temperamento, porque existe todo um conceito e gastos em cima disso. Não é só função de mercado. Eu vou reforçar, não é todos, eu conheço vários excelentes criadores, praticamente eles tiram dinheiro da vida secular, como é que eu posso dizer isso? Vamos supor, se ele é médico, ele tira dinheiro do que ele ganha na medicina para colocar no canil. Muito raro o canil se manter sozinho, só com dinheiro de venda de cães. Não funciona da maneira com que muita gente pinta e borda, falando que é tudo mercado, tudo é dinheiro. Isso é para quem não faz seleção, isso é para quem não zela, até aí está nem aí. Então, uma outra coisa importante, você prepara o organismo da cadela e do machinho antes da cruza. Os dois têm que dar vermifugados. O que é vermifugado? Vai tomar remédio para ficar sem verme nenhum. Então, você vai começar já um mês antes do cio. Um mês antes do cio, você já vai vermifugar a fêmea. Logo depois, você vai fazer a aplicação de vermífugo, que é o reforço, que normalmente é 15 dias depois. Aí, você já tem a previsão que... Vamos supor, é janeiro. Você sabe que em fevereiro ela entra no cio. Então, em janeiro, você já dá o vermífugo, porque o organismo dela vai estar mais limpo. Há uma tendência maior, isso eu vou falar agora de, não relato científico, mais empírico. Eu fiz, eu reparei, né? Durante anos como criadora. Então, nasce mais filhote. Filhote vem mais forte. Há uma tendência menor de absorção. O que é absorção? Você cruzou a cadelinha, no prazo de 30, 35 dias, pode o filhote ser reabsorvido. Mesmo o problema que acontece com as mulheres. Então, há uma tendência de diminuir essa reabsorção, tá? Vermifugar é muito importante. Por que vermifugar o machinho também? Porque ele pode transmitir para a fêmea no ato da cruza. E acaba que também fortalece o organismo dele. Então, ele fica até melhor para a cruza também. Então, vermifugou já com um mês de antecedência. Você já está pré-pronto para fazer a cruza. Na época da cruza. Se é um cachorro de pelagem longa, eu aconselho a fazer a tosa higiênica na região da vulva ou do pênis do machinho para evitar alguma dor, algum nó que tem ali na região, para ficar mais com a sepsia. Você não pode, não é que você não pode, não é bom você dar banho na cadela na hora de colocar para cruzar. Muita gente fala, ah, eu vou levar minha cachorra para cruzar, eu já vou dar um banho nela porque ela está fedendo e vou ficar com vergonha do pessoal. Vocês estão tirando o cheiro do cio dela, que é o que vai incentivar o macho a cruzar. Então, por favor, não dê banho na sua cadela. E também não dê banho logo depois que ela cruzou. Porque qualquer variação alta de temperatura no banho pode fazer ela absorver os filhotinhos que estão recém se desenvolvendo. Você vai esperar aí no mínimo uma semana para pensar em dar o banho nela. Então, aguenta firme. Você não quer o filhote? Aguenta firme. Bom, em relação ao ato de cruzar, quando que ele deve acontecer? As fêmeas começam a sangrar. Nem todas você vê o sangramento. Você só vê que a vulva está inchada, que se chama cio silencioso. Dizem que do oitavo ao décimo segundo dia são os melhores dias. Eu já coloco para cruzar do nono e até a data que ela deixa. Tem cadelas que até o décimo quinto dia aceita. Então, eu falo dizem porque comprovadamente é do oitavo ao décimo segundo dia. Gente, desculpa. Essa é uma informação mais formal. Mas eu gosto do nono até o dia que ela deixa. Eu já vi cadela minha pegar, cria com 15 dias de cio e veio um monte de filhote. Então, não é esse o problema não. A cadela, quando é que você vai saber que ela está aceitando? Quando você está aqui, né? Aqui é o rabinho da cadela. Aqui é o bumbumzinho dela. Quando você encosta aqui na vulva dela, ela vira o rabinho para um lado, ou para um lado, ou para o outro, significa que ela está disponível ainda para o macho cruzar. Então, você pode deixar à vontade nesses dias. Agora, se ela está fechando o rabinho e ela não vira nem para um lado, nem para o outro, significa que ela não está aceitando. Então, os óvulos não estão prontos. Cadelas com muita idade, que vai colocar pela primeira vez para cruzar, às vezes pode estar até no dia certo, mas ela rejeita. Cadelas que já sofreu algum trauma com isso, ou então elas nem sabem ainda que são cadelas, pensam que são humanas, né? Dependendo de como ela é criada, às vezes elas também têm essa rejeição. Então, cabe você primeiro analisar se o temperamento do seu animal é bom para a cruza, tá? Se essa fêmea é boa para a cruza, mas ela está rejeitando, você, e não tem nada aparente que seja o problema, você pode estar levando no veterinário e fazer a inseminação artificial. Que é muito comum, muito usado em várias raças, como o bulldog, ele é muito usado, o coli também usa muito, porque o coli ele é tímido para a cruza, não é assim, ele tem que perguntar o nome da fêmea, ele tem que noivar, sabe, namora a noiva, depois que ele vai cruzar. Então, são raças que acabam usando a questão da inseminação. A inseminação é uma vantagem, porque faz a análise na hora, se ela está no dia do cio correto, com um exame de lâmina, e você evita de várias doenças que podem serem transmitidas sexualmente, porque a DST, doença sexualmente transmissível, também acontece com os animais. Então, você vai estar evitando isso também. E o acompanhamento de um veterinário para o machinho e para a fêmea, antes, gente, sempre, eu sou muito a favor de levar para o veterinário para fazer o preventivo. Então, sempre faça o preventivo. Então, o pacto pré-nupcial dos seus cães pode ser um preventivo no veterinário. Bom, chegou os dias da cruza, cruzou, você vai seguir a orientação que o veterinário vai te passar, se ele vai te passar alguma suplementação, quando, tudo depende da raça, depende do tamanho do animal. Eu, particularmente, só gosto de entrar com algum suplemento depois dos 30 dias de gestação, porque você não pode entupir o animal de vitamina, isso acaba tendo problema. Vamos supor, se você dá muito cálcio para a cadela, você vai fazer com que os ossos dos filhotinhos não fiquem, eles se fecham mais rápido e fica difícil para parir. E, quando o organismo recebe muito cálcio, ele para de ter uma produção natural, então você acaba descalcificando depois. Então, tudo, tudo tem sua medida, tem o seu tempo correto. Então, você vai separar a tua graninha para entrar com as vitaminas, normalmente a vitamina é mais para aumentar a quantidade de leite, tá? É como se fosse uma terna. Então, você vai ter uma terna dos cachorrinhos, que você vai estar dando para aumentar a quantidade de leite. Ultrassom. Um ultrassom, eu acho ele válido, quando está com 40, 45 dias de gestação, para você ver o máximo de quantidade de filhotes que tem, se é tudo bem, se teve reabsorção, não teve, você já consegue saber ali no ultrassom. E aí, você pode retornar para o ultrassom à medida que o veterinário achar que é interessante ou não. Eu, normalmente, retorno para o veterinário já quando tem a data marcada. Quanto tempo é de gestação? De 58 a 62 dias é o prazo normal de nascimento. Por que que alguns filhotes podem estar nascendo menor ou maior? Às vezes, o pessoal pensa assim, ah, é, recebeu mais nutrição. É porque, às vezes, aquele filhote, ele foi gerado no primeiro dia de cruza, o menor, o maior, né? Foi gerado no primeiro dia de cruza, e três dias depois, continuou cruzando, aí foi gerado outro filhote. Então, tem uma descompensação de tamanho. E muitas pessoas confundem isso quando nasce na linhada e falam, aquele é o maior, e o maior vai ficar o maior o resto da vida. Não, não é uma regra, tá? Então, quando você escolhe filhote de uma linhada depois, você não vai escolher pelo tamanho, porque eles podem ter nascido de tamanho desproporcional, mas depois, uma certa idade, eles ficam do mesmo tamanho, tá? Vão emparelhar. Então, não tome, tome a decisão de escolha de filhote, por temperamento. Vamos voltar lá. Então, passou de 62 dias, é obrigatório você já tá com o cachorrinho no veterinário, verificando se tá tudo bem. porque eu já tive casos de cadela parir com 65 dias, mas assim, é raro, gente. Não é, não é tão bom você ficar esperando, porque se morre um filhote, começa a morrer todos os outros filhotes contaminados, a cadela pode perder o útero, ela pode ter uma infecção generalizada, e você perde a cadela também. Então, separe o dinheiro para o ultrassom e pra manter o atendimento com o veterinário. Cruzou. Teve a gestação. Nasceu os filhotes. Quando a cadela pare por cesárea, há uma tendência de rejeição de filhote. Então, você tem que estar muito atento, porque ela não viu parir. Ela não tem sensação de mãe. Algumas, tá, gente? Não é regra. Então, é bom você estar sempre junto dela, sempre cuidando dos filhotinhos, e eu vou fazer um especial sobre como salvar o filhotinho com ou sem a mãe, tá? Porque tem mãe que não tem leite. Então, eu vou fazer um especial sobre os filhotes, porque senão fica muito longo esse vídeo. E a minha preocupação é vocês aprenderem tudo o que vocês precisam para a cruza. Quando os filhotinhos já estão maiorzinhos, né? Eles já estão com 15 dias, você começa a vermifugação deles. 15, no máximo, 21 dias. Você pesa e você vai dar o vermífugo líquido feito para filhotes. eu faço uma tabela diferenciada de vermifugação. Eu não faço a tabela que o veterinário costuma passar. Eu faço a minha de criadora. Mas é do que o veterinário passar para você, você segue a orientação. depois, você tem a opção de vacinar ele com 35 dias, com a pup, ou com 45 dias. Gente, não é que vacinou, o cachorro está pronto para ser entregue, ou ele está pronto para não pegar doença. Eu até gostaria muito que vocês avaliassem de o cachorro tomou a vacina, ele passa alguns dias ainda na casa junto com a cadela, junto com os outros irmãos. Depois, pelo menos uma semana, ele vai para a casa nova. Por quê? Imagina, acabou de tomar vacina, pode ter febre, está com dor, foi tirado da família e foi para uma casa nova. Não tem lógico uma pessoa que gosta de animal querer fazer tudo isso de uma vez só. Então, você também que acabou de pegar um filhote, está levando para casa, espera ele ter dois, três dias de adaptação na sua casa e depois você já leva para o veterinário para fazer a vacinação. Vermífugo e vacina no mesmo dia não é aconselhável, vermificação é sempre antes da vacina. Vai estar no especial de filhotes que eu vou fazer para vocês. Bom, nessas dúvidas que vocês estão tendo sobre criação, lembre-se que se a cadela não tem leite, não fique fabricando leite em casa, gente, que eu já vi muito cachorro morrer porque deu desinteria, porque deu uma infecção, não vale a pena. Você já separa o dinheiro, você compra leite especial de cachorro para desmame, tem alguns leites humanos que servem, de preferência sem lactose, que serve para o cãozinho em uma emergência. Estou numa cidade que o pet shop lá não tem, uma cidade muito pequena, estou no vilarejo, mas leite para a fêmea, para a fêmea não, desculpa, leite para a mulher tem, para a criança. Então, que confusão que eu fiz agora. leite para a criança, humana tem na farmácia, então você pode estar lá e buscar lactose. Eu, vou até falar a marca de um que eu usava em caso de emergência quando eu estava para o interior do Brasil, que era o Nã, o Nã 1. Então, eu usava ele. Mas, emergência, né, gente? Agora, eu gosto muito do leite que é feito especial para cachorro. Ele tem, a composição dele salva mais os filhotinhos, mantendo eles quentinhos. As dúvidas, eu fico à disposição. Comente, entra qualquer coisa, entra em contato no e-mail. Eu acho que, partindo desse princípio que você tem que fazer uma reserva financeira, você tem que saber realmente o que você quer em relação à cruza, o porquê da cruza. Quanto mais responsabilidade de posse, né, do seu animal, é melhor, tá? Para a gente chegar a evitar de ver cães futuramente, mais cães na rua, cães que eram nossos ficar sabendo que foram largados, deixados, né, sofrendo. Então, essa responsabilidade, eu acho que ela é muito importante você parar, observar e ver o que você realmente quer. Então, para aqueles que amam seus animais, às vezes, ao invés de você botar o seu cachorro no chacadela para cruzar, às vezes, adotar um ou comprar outro para fazer companhia, pode ser bem melhor do que você só colocar eles para cruzarem, tá? Gente, agradeço demais a audiência de vocês. Eu estou muito feliz com o retorno de vocês, espero de estar realmente ajudando. não esqueça de curtir, compartilhar, quem não se inscreveu, se inscreva. Se você quer um vídeo especial sobre um assunto especial, coloca aí. Se você gostou dessa ideia dos filhotes, comenta aí se você quer um especial de filhote, tá? E se você quer um especial de alguma raça também, coloca aí, gente, quem sabe eu vou poder estar ajudando vocês cada vez mais, tá? Um beijão, até mais!